oi oi e hoje nós vamos brincar de terceira guerra e gente as regras é assim se você atirar você morre agora vamos começar diz as regras gente as regras é o seguinte se você atirar você perde você não pode chegar assim ó eu não posso chegar assim eu não posso chegar perto de ficar dentro do quarto aqui ó ou ou em outro lugar ou é ou seja você pode ficar no banheiro se você quiser é aí você vai você vai você fecha a porta vai ficar tempo mas vai ser me direitinho e você vai ter 10 segundos para se esconder se não vou dar um tiro a gente vai ficar com a câmera oi 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 o galera, eu tenho um gol diferente, deu um negócio errado aqui, tá? eu tenho aqui Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Eu também Minha 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 Meu Deus do céu. Aqui é o melhor lugar, vem. Ah, vai no banheiro, né? Eu vou também. Ok. Ok.